Em relação aos ônibus, a tarifa, deve ter algum aumento ainda esse ano? Houve um pleito da empresa de aumento de tarifa, ao mesmo tempo está havendo um decréscimo de número de passageiros, algo em torno de 10% dos passageiros transportados em 2016 em relação ao mesmo período de 2015, mas nós entendemos que o aumento não é de majoração de tarifa. Isso daí a gente vai deixar para estudar a partir do ano que vem, até porque a crise que o país atravessa, o transporte coletivo, ele tem que ser de alguma forma compatível com a realidade econômica do país. E a realidade do país nesse momento é extremamente preocupante e não de aumento, mas sim de estabilizar determinadas tarifas.